Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como desligar aqui, como desconectar o seu controle de PS5 conectado na sua TV da Philips Android. Então pessoal, primeiramente vamos ter que entrar no menu da TV, em configurações, então vamos até a engrenagem de configurações, vai clicar em cima dele, aqui você vai descer até a opção de controles remotos e acessórios, vai clicar em cima, e aqui como vocês podem ver, está conectado DualSense Wireless Controller. Vai clicar em cima dele e vai clicar aqui em desemparelhar, dá o OK. E beleza pessoal, já não tem mais nenhum controle conectado na sua TV da Philips Android. Pessoal, vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho